Vai lá, né? Você tá atrasado. Tô cansado. Não, mas daqui duas horas... Eu vim lá do Polo Norte. Daqui duas horas, todo mundo... Eu vim lá do Polo Norte. Você sabe que eu tô aqui pra encher teu saco. Eu vim lá do... Tu já esvaziou o saco? Não! Tu passou em Pirituba primeiro e deixou em casa. Não, esse aqui eu já levei tudo embora. Mas seu saco vai ficar mais cheio. O saco tava cheio. Eu vou deixar você falar de novo. Um ano inteiro te aturando. Pelo amor de Deus. Um ano inteiro te aturando. Pelo amor de Deus. Cara, nessa hora, Ivan... Vassinante. Nessa hora, todo mundo tá em casa mentindo um pro outro. Falando, ah, eu te amo. Feliz Natal. Mentira, não cai nessa. Não. O que é legal de Natal é que aquele que não se dá com aquele outro da família tem que se encontrar. Então, cara, os caras tem que se encontrar. Fica o cunhado. Sabe aquele cunhado que emprestou uma grana e não pagou até hoje? Não pagou. Então, vamos ter que se encontrar. Feliz Natal. Feliz Natal. Tudo de bom. Paga a minha grana. Safado. Dê, 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 dê. Meu, é a situação mais legal do ano. Olha, a cena do Budsport, noite de Natal. Já ganhou teu presente? Ah, não. Meu, eu tô de saco cheio. De saco cheio. Eu tenho que esvaziar. Eu tenho que dar presente. Eu vim do Polo Norte. Eu vim do Polo Norte. O cavalo arreou. Que cavalo? É, não é cavalo? Papai, não é com cavalo. É reina, reina. É reina, cara. Estão paradas ali, olha lá, que bonitinho. A reina arreou. A reina arreou. E eu tive que pegar uma égua. Escutem você, mas como é que você fez pra subir na égua? Ah, você não sabe subir numa égua. Não, não, não. Eu quero saber como é que você fez. Eu quero saber se você tava protegido. Bem protegido. Porque tem gente que não faz. E faz isso em bota, entendeu? Aham. É. Não, até aqui, ó. Tem que proteger, cara. Ah, você tá bem protegido. Primeiro de tudo. O assinante que nos acompanhou. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. In a happy new year. Agora o ano que vem. A passagem do ano a gente não vai ficar mais no estúdio, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chega, né? Chega de estúdio. Putz. Não, olha, na verdade, nós iríamos. Por que a gente aqui recebeu presentes ao longo do ano? Nós somos honestos com o assinante. Nossa, jura? A gente ia filmar na cidade de São Paulo ontem, mas caiu um pé d'água. Mas que honestidade é essa? É honestidade. Você não precisa contar com os caras? A gente ia lá na... Na árvore. Que árvore? Na cidade. Meu, mas choveu pra caramba. Choveu, sabe? Tem que ter a menor condição de gravar. E rena e água no combino. Aliás, a gente só tá gravando hoje também porque tem que devolver a roupa alugada também, Tem que devolver a roupa. Se não devolver, pensou, os caras valemão? Mais... Mais um dia de aluguel vai custar uma grana. De onde é que é, aliás, aluguel? Bom... A gente tá acreditando, o pessoal que investou a roupa, que alugou a roupa ou não? Acho que já, né? Não, porque a gente vai pagar, né? Bom... Olha aqui... Mostra lá, mostra lá. Entrevistas. Olha aqui, olha aqui. Entrevistas. O primeiro... O primeiro presente é do sexo feminino. Como assim? O presente é do sexo feminino? O presente é do sexo feminino. Uau. Será a Lini? Será a Bia Figueiredo? A Bia Figueiredo veio aqui. Veio? É, não. Quem mais veio aqui da presença feminino? A Bárbara Gância. A Bárbara Gância. Tivemos também a... Não sei, não lembro. A Bandeirinha, Lambert. A Bandeirinha Lambert. A Lini, não é? A Lini Lambert. Você pegou o telefone dela lá? Eu? Pegou. Eu vi. Eu? Eu vi. Noite de Natal não pode mentir, não. Como não? Não, tá mentindo. Cara, minha mãe, você vai ver que vai ter que ver com mentindo. Falando assim, eu amo você. O pecado é dobrado. Eu te amo. O pecado é dobrado. Nós estamos brindando com a água. Conta lá, vai. Conta lá. Aqui, vai. Joga lá a entrevista. Vamos esquecer o patrocinador aqui, né? Que patrocínio? O pessoal tá brindando o vinho. Ah, mas a gente compra a água deles, cara. Eles não patrocinam, não. Dá pra ver? Então, vamos ver hoje entrevistas entrevistadas aqui pelo 10 do Banco. De volta, de volta, de volta. Mas fala a verdade, valia ou não valia a pena pegar o telefone dela? Mas você pegou o... Uma gata! Mas olha, olha, assinante, o Celso, ele pegou o telefone da bandeirinha e o cartão do árbitro. Alguma coisa tem aí. O árbitro vocês vão ver agora. Aliás, o Salve Espino ensinou um bocado de coisa pra gente sobre a Copa do Mundo. Ele veio aqui durante a Copa e ensinou muita coisa. Principalmente a polêmica... Olha aí, arrumar aqui, ó. ...da Jabulani. Deixa eu ver. Arrumar aqui direitinho. Meu, você está o autêntico Papai Noel. E eu estou o autêntico duende. Fala a verdade. Duende. Duente. Olha, eu não sei, mas se tu andasse na Paulista, eu acho que alguns... Cara, eu ia te bater com um taco de bens e bola. É, mesmo? Você acha que eu tomava uma lampa? Do jeito que está o negócio aí. Se tu andasse na Paulista hoje, tu corre risco de morte. Você é homofóbico? Eu não. Ah, bom. Se a gente está falando... Não dando o meu, meu amigo, faz o que quiser. É tempo de vir, né, brother? Salve para explicar. Salve do quê? Dois no banco foi um verdadeiro presente. Primeiro, na Copa do Mundo. Na segunda, a Vorta. A Vorta. Agora, o negócio é o seguinte, gente. Vocês estão aí com o pernil, com o peru, com a salada. Quem está com o peru? Aqui é a Rua Radiantes número 13. Se quiser mandar, né? Mas é também. Não é, mas... Qual é o endereço do hospital? Carlos Cirilo Júnior. O número? 92. Carlos Cirilo Júnior, o número 92. Olha a nossa mesa, certo? Cara, não tem mais nenhum presente. Cara, olha só, gente. O que é ficar no banco? Olha o que é ficar no banco. Vocês estão em casa na boa. Nós estamos no banco durante o Natal. Não tem um Hangman, nem um cheeseburger. Aliás, a gente pediu, né? Será que vai chegar? Será que vai chegar o cheeseburger? Dizia ter chegado já, hein? Mas o que chegou foi dois no banco. Chegou, chegou de volta, chegou bem. E aí a gente chegou com vários convidados legais. Inclusive um que foi laçado pelo Ivan. O Ivan laçou. Um dos melhores convidados da volta do programa. Eu lacei. Você laçou. Alexandre Frota. Olha só como você laçou ele. Dá uma olhada. Celso, no Twitter, diretamente aqui, da Mamãe Noel. Por onde andas? Você está no ar. Quem? A Mamãe Noel. É mesmo? Mandou pra você isso? Mandou pra mim a Mamãe Noel. Que legal isso. Porque eu saí do Polo Norte já faz um tempinho. Aí pegamos o trânsito na Bandeirantes e na Marginal. E a coisa está completada. Mamãe Noel não sai do teu pé. Ela quer que você está a qualquer hora. Será que hoje, saindo daqui agora, acabou o programa, nós vamos pegar trânsito na noite de Natal? Lógico. São Paulo, cara. Não tem dia. Não tem hora. Então, é todo dia. Por isso que a gente já vai... Vamos cair fora agora? Semana que vem, dia 30 e samba na praia, Réveillon, aqui no 2 no Banco. Réveillon. Presente de Papai Noel. Na praia, Ranguiluz. E agora, Feliz Natal, hein? Feliz Natal pra você. Feliz Natal, gente. Feliz Natal, Celso. Feliz Natal. Edi, Rafa, Feliz Natal, hein? Tchau pra vocês. Feliz Natal, turma. Meu, os caras estão largados.